Pra quem você faz? Você já se perguntou isso? Porque você não faz artesanato pra qualquer pessoa. Afinal, tem pessoas que nem gostam de artesanato. Gente, saia hoje desse mundo, de dentro dessa bolha do artesanato, e pense do lado de fora. E aí, eu quero lembrar pra vocês que a gente tá aqui, ó. Isso aqui é o mercado do artesanato. E aqui dentro tem as artesãs, né? Crochê, né? Amigurumi, mesa aposta, tudo. E aí, aqui dentro, nós criamos nomes. Nomes, papi. Só quem é artesã sabe quem é papi. Nós criamos nomes. Costura criativa. Então, se você fala costura criativa aqui dentro, todo mundo sabe. O que mais? Tricô, crochê. É o nome de uma técnica de dentro do artesanato. Esses nomes que a gente usa aqui dentro. O cliente que tá aqui fora, ele não sabe o que é. Quanto mais técnico você é, menos você vende. Você precisa falar a linguagem da pessoa e não a linguagem do artesanato. Você tá vendendo pra essa pessoa aqui dentro e não pra artesã. Lógico, se você quer vender pra artesã, você fala a linguagem do artesanato. Mas a maioria aqui tem que falar a linguagem do cliente. Quando você coloca no perfil do seu Instagram costura criativa, não tá dizendo nada pro seu cliente. Não ache que as pessoas têm a obrigação de saber tudo.